Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e a Venezuela andou sumida dos noticiários nacionais devido à consolidação do poder de Nicolás Maduro na estabilização ditatorial daquele país. Mas no último domingo, o próprio ministro, o próprio chanceler brasileiro Ernesto Araújo comentou as instabilidades na Venezuela devido ao processo de escolha do novo presidente da Assembleia Nacional Quem acompanhou o caso na internet viu que a Guarda Nacional Bolivariana, as Forças de Maduro impediram a entrada dos parlamentares da oposição dentro da Assembleia Nacional gerando, dessa forma, abriu o caminho, na verdade, para o Parra, que era um deputado ligado ao chavismo assumir o poder como presidente da Assembleia Nacional E aí está o ponto-chave dessa questão, que é um cargo que não vale nada e vale tudo ao mesmo tempo na luta contra a ditadura de Nicolás Maduro Antes, só queria lembrar para vocês o curso do Instituto Borborema fixado aqui embaixo no primeiro comentário para vocês que não conhecem vão lá e confiem no preço super acessível para vocês aumentarem o conhecimento de vocês e ajudarem o canal Vamos lá. Por que não vale nada? Não vale nada pelo seguinte A Assembleia Nacional, que hoje é comandada por Juan Guaidó, que inclusive conseguiu reassumir já vou chegar lá nesse ponto Essa Assembleia não tem valor nenhum na legislação da Venezuela hoje em dia Simplesmente porque existe, apesar da Venezuela não ser bicameral não ter um Senado e uma Câmara formando um Congresso tem essa Assembleia Nacional, que era o poder legislativo da Venezuela Hoje em dia, essa Assembleia, comandada por Guaidó que possui maioria da oposição, não tem poder nenhum Simplesmente porque o Maduro, ele deu um jeito nisso em 2016 quando o Tribunal Chavista, o Tribunal Superior deles determinou a ilegalidade, determinou a ilegalidade da Assembleia Nacional tirando os poderes da Assembleia Nacional e passando para a Assembleia Constituinte comandada por Diosdaro Cabello, que é aquele super traficante do Cartel dos Sós que faz parte de muitos militares venezuelanos e esses militares, esses traficantes, são os que mantêm a ditadura de Nicolás Maduro no poder mesmo com toda a escassez de alimentos, mesmo com toda a escassez de energia escassez de trabalho, inflação tudo isso é sustentado através do poder das armas e esse poder das armas é pago através do tráfico de cocaína que tem o Cartel dos Sós, comandado pelo Diosdaro Cabello que é lá o presidente da Assembleia Constituinte Então quem manda hoje em dia, quem faz lei, quem legisla na Venezuela é a Assembleia Constituinte, de maioria, de totalidade chavista porque a oposição boicotou a eleição para essa Assembleia na época inclusive uma eleição cheia de fraudes que foi denunciada pela OEA e permitiu que os chavistas comandassem essa Assembleia e o que resta para a oposição é essa Assembleia Nacional e aí que tá, por que não vale nada e vale tudo ao mesmo tempo? porque apesar de não ter o poder de legislar apesar de eles saberem que eles não vão conseguir fazer uma lei que possa colocar limites no Nicolás Maduro como a eleição da Assembleia Constituinte, a Assembleia do Maduro e a própria eleição do Maduro foram consideradas pelos órgãos internacionais como ilegítimas, como eleições fraudulentas esses dois órgãos, inclusive o próprio tribunal chavista são considerados órgãos ilegais sem poder representativo internacionalmente e o único órgão que teria o poder legítimo na ordem institucional da Venezuela seria essa Assembleia Nacional comandada por Juan Guaidó então por isso que é importante para o Juan Guaidó se manter na liderança dessa Assembleia porque aí ele mantém aquele status de cargo aquele status, o cargo de presidente interino da Venezuela reconhecido internacionalmente inclusive reconhecido pelo Brasil então a briga que vocês viram aí nos últimos dias inclusive com o Juan Guaidó no dia seguinte aí na terça-feira conseguiram retomar o poder ele conseguiu invadir ele brigou um grupo de 100 deputados brigaram com os guardas os guardas bolivarianos conseguiram romper a porta da Assembleia entraram na Assembleia e o Juan Guaidó fez o juramento e assumiu a presidência dessa Assembleia antes o Parra que era o opositor na verdade o opositor não o opositor do Guaidó mas na verdade ele é chavista aliado do Nicolás Maduro ele ganhou a eleição de modo fraudulento porque ele não tinha coro então ele tinha menos de 84 deputados ali para poder eleger o novo presidente da Assembleia então por isso não tinha validade nenhuma e foi repudiado pelos órgãos internacionais pelo Brasil inclusive pela OEA essa movimentação chavista então o Guaidó foi lá depois disso conseguiu retomar e assumir novamente esse cargo de presidente da Assembleia Nacional que como eu já expliquei não tem poder de criar leis mas internacionalmente cria uma certa intermediação entre os países que estão preocupados com a situação na Venezuela e a própria e o governo venezuelano sendo essa Assembleia o único órgão legítimo e aí é engraçado na verdade não tem nada de engraçado na verdade é um ponto curioso aí que é o Diozado Cabelo que é esse traficante que é o presidente da Assembleia Constituinte e aí quando eu falo Constituinte a Assembleia do Maduro ele disse que não ele desdenhou nós não temos nada a ver com isso aí o Maduro não tentou impedir o Guaidó de assumir a Assembleia Nacional de jeito nenhum a nossa Assembleia é Assembleia Constituinte mentira ficou nítido e notório quando você vê um grande mutirão da Guarda Nacional impedindo a entrada de deputados eleitos com mandato vigente qual a justificativa disso? não existe justificativa você vê uma movimentação clara do governo estatorial do Nicolás Maduro para poder impedir que o último órgão a última instituição reconhecida internacionalmente na Venezuela com legitimidade pudesse ter aí a recondução do Juan Guaidó e agora o que acontece o Juan Guaidó ele reassumiu esse posto aí de presidente interino que na verdade isso é o que mais interessa para ele e convocou novas eleições então agora a Venezuela terá eleições novas manifestações perdão ele convocou novas manifestações de três dias que ocorrerão na quinta sexta e sábado manifestações para colocar a massa na rua o povo na rua protestando contra o Nicolás Maduro essa é a estratégia do Juan Guaidó desde o início e é uma estratégia um tanto burra porque a situação da Venezuela ela é um tanto atípica então quando muita gente critica os militares venezuelanos ficam indignados como que eles podem dar sustentação para o Maduro mesmo com o povo na rua pedindo a queda do ditador é simplesmente porque está todo mundo comprometido como eu falei esse cartel dos sóis os generais venezuelanos eles são todos comprometidos com o tráfico de drogas se o Maduro cai e há uma abertura do regime vai ser todo mundo investigado vai ser todo mundo julgado fuzilado condenado então é necessário nem o próprio Maduro consegue renunciar se o Maduro quiser fugir ele não consegue os caras matam ele então hoje em dia tem uma situação atípica e essa movimentação essa estratégia do Guaidó de insistir nessas manifestações populares já deu o que é furada ele tentou inclusive alguns golpes quando eu falo golpe aqui eu não estou legitimando o Maduro golpe é simplesmente quando você utiliza um instrumento do Estado contra o próprio Estado isso pode ser legítimo ou não então é um golpe legítimo se fosse um golpe hoje para derrubar o Maduro se eu usasse tanques de guerra da guarda bolivariana para poder derrubar o Maduro seria um golpe de Estado legítimo um golpe de Estado para o bem então não se atenham a palavra o golpe nesse sentido seria positivo eles tentaram por duas vezes não conseguiram o último então foi um vexame total inclusive com participação da CIA e tomaram aí uma pernada do serviço de inteligência cubano que colocaram os generais dizendo que iam participar do golpe quando chegou na hora do vamos ver todo mundo deu para trás e o pessoal ficou perdido lá naquela situação então a verdade que está acontecendo na Venezuela é essa e quem tiver mais interesse nesse assunto coloque aí nos comentários que a gente resgata isso para vocês tá bom foi o Alan Frudoso para o Canal Vista Patra até a próxima tchau tchau forte abraço a todos não deixe de ativar o sininho tchau tchau